Hoje é dia de cinema aqui no Agenda. Pedro Henrique Vieira, da Rádio Inconfidência, chega para contar tudo o que está rolando de novidade nos principais serviços de streaming. Com vocês, a coluna do Cinematógrafo. Diga lá, pessoal, hora de ficar por dentro dos principais filmes e séries que acabaram de chegar às plataformas de streaming para você assistir onde e quando quiser. A Baleia é um filme baseado numa peça de teatro estrelado por Brandon Fraser. O longa conta a história da luta de um homem obeso com graves problemas de saúde que tenta se reconectar com a filha adolescente antes que o pior aconteça. O filme traz uma atuação potente de Brandon Fraser, que venceu o Oscar de Melhor Ator em 2023. A Baleia está disponível para assinantes da Paramount Plus e também disponível para aluguel para assinantes da iTunes, Amazon e Google Play. Você não viu ela desde que ela era 8 anos e você vai se conectar com ela? Desculpe. Eu não gosto disso, isso não é uma boa ideia. Eu estou desculpe. Você diz que você está desculpe, mais uma vez eu vou colocar um cacete direto em você, eu sinto a Deus. Vá, o que vai fazer? Minhas órgãos internas estão dois metros, pelo menos. Eu preciso saber que eu fiz uma coisa, certo? Foi minha vida. E agora eu falo de um drama estrelado por Benício Del Toro. Como você está se sentindo? Há um caso, Gorda. Em Camaleões, o ator vive um detetive que se envolve em um brutal caso de assassinato de uma corretora de imóveis. Conforme ele investiga o crime, acaba destruindo certeza sobre a própria vida, entrando em uma espiral sem fim. O filme ainda conta com Alicia Silverstone e também com o cantor Justin Timberlake no elenco. Camaleões está disponível para assinantes da Netflix. E o Diabo no Tribunal é um documentário de true crime disponível na Netflix. A produção narra um crime e o julgamento que chamou a atenção por conta da tese da defesa usada por um réu acusado de assassinato. Os advogados e a família de um jovem americano nos anos 80 afirmaram que ele estava possuído por um demônio e, por isso, cometeu o crime. Sendo assim, não poderia ser condenado à pena máxima. Essa foi a primeira vez que o argumento de possessão demoníaca foi apresentado durante um julgamento nos Estados Unidos. O Diabo no Tribunal é uma das novidades da Netflix. E a gigante do streaming também trouxe uma nova produção que tem dado o que falar, Corpus. O suspense de investigação coloca quatro detetives em épocas distintas tentando solucionar um mesmo crime. Descobrir o mistério em torno do aparecimento de um enigmático corpo. Assim, investigadores de diferentes épocas precisam correr contra o tempo para entender o que aconteceu e desvendar o que se esconde por trás desse assassinato que cruza gerações. Corpus também está disponível para assinantes da Netflix. Muito bem, por hoje é só. Agora é só escolher suas produções preferidas, apertar o play e se divertir. Em breve eu volto com mais lançamentos aqui no Agenda. E se você gosta de cinema e séries, não perca o programa Cinefonia na Rádio Inconfidência. Toda quinta às 10 da noite, com reapresentação aos sábados, às 7 da noite. Você pode nos ouvir pela FM 100,9, AM 880, pelo site da rádio e também pelo aplicativo Rádio Inconfidência Oficial. Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!